Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Tá bom, meu bem? Não perca uma magia daqui pra frente, não perca nenhuma oração daqui pra frente. Porque as coisas vão melhorar muito, muito, muito no nosso canal. Oração só canalizada, pra não exagerar, 90% de orações vai ser canalizada. As magias todas, 100% canalizada, igual essa que eu vou te ensinar agora. Pra você trazer o seu amado de volta, a sua amada. Se o seu marido te abandonou, está com outra, ou o seu noivo, o amante, o ficante, e de repente já está com outra. Né? E você ficou no desespero, na solidão, chora e encontra até depressiva ou depressivo. Então, é pra você, meu bem, essa magia poderosíssima do meu pai Zé Pilintra, do meu mestre e pai Zé Pilintra. Que eu vou, da forma que eles vão me ensinando, eu vou passar pra você. Tá bom, meu bem? Você vai precisar necessitar de duas velas amarelas. Então, meu bem, duas velas amarelas, você vai necessitar. Você vai, em um papel, você vai escrever nove vezes o nome da pessoa amada que você quer trazer de volta pra você. Já vai mentalizando. Vai fazendo e mentalizando ele junto de você, te abraçando, beijando, falando palavras românticas e tudo mais. Já, mentalizando ele já nos seus braços e faz a magia. É assim que funciona. Se existe na sua mente, existe no universo. Se já está na sua mente, então existe. Agora, se você colocar, ai, ele está longe, ele está com a outra, ele não vai vir, eu quero que ele venha, não adianta fazer. Faça da forma que eu estou te ensinando. Quando eu ensino pensamento positivo e fé, é isso. Faz a magia já como se tivesse tudo realizado, acontecido, da forma que você deseja. Tá bom, meu bem? Bom, escreveu nove vezes o nome da pessoa amada, coloca aqui no prato. Né? Escreveu aqui, mas ó, ó. Coloca o nome pra cima. Pronto. Aqui, eu estou fazendo no prato, mas você pode fazer no chão da sua casa. Outra coisa. Gente, todas as magias e orações que eu ensino, pode fazer dentro de casa, sim. Se você precisa de um favor da espiritualidade, você quer a realização do seu desejo. Ah, mas então eu vou fazer uma magia pro seu Zé que lenda dentro de casa? Não, não posso, tem que ser lá fora. Isso não existe. Pra Pombagira, Senhor Jesus e Pombagira, é dentro da sua casa. Porque se você está chamando ele pra te ajudar, ele vai vir pra tua vida pra realizar o teu desejo. Então, não tem que acender lá fora. Seja chuxa, seja baiano, preto, velho, quimbaneiro ou não, não importa. Você só não pode acender velas dentro da sua casa pra espíritos sofredores, obsessores, eguns e rabo de inclusa. Esses espíritos, você não deve acender vela dentro da sua casa. Mas eu, em vez de silva pretas, não ensino pra ninguém, né? Não ensino pra você, não ensino pra ninguém, esse tipo de magia. Com o egun, com o rabo de inclusa, com esses espíritos dessa forma. Consegue entender? Então, tudo que eu ensino, pode fazer dentro de casa. Pronto. Colocou o copo em cima do nome. Você pode fazer no chão, se você quiser, né? Aqui, você vai batida de coco. Ó, batida de coco pra Izequilindra. Nessa magia, ele tá na força de ansa. Pega a cor amarela da vela e a batida de coco. Tá bom, meu velho? Então, você vai encher, ó, esse copo, eu tô só te ensinando, de batida de coco e colocar aqui. Acenda as duas velas e vai fazendo seu pedido. Você vai pegar e escrever o nome do seu amado em cada cigarro, que são sete. Entende? Escreve o nome. Não dá pra ele escrever inteiro? Escreve o primeiro nome. E vai colocar aqui, dentro do prato, da forma que eu estou te ensinando. Vão ver, você vai ter jeito de você ver daí. Olha, aqui, ao redor do copo, você coloca o cigarro aceso, né? Com o nome escrito, tudo certinho. Se o seu prato, é por isso que é bom pôr no chão. O prato, às vezes, tem aquela curvinha e não vai parar aceso. Então, deixa eu explicar de dentro, de novo, ó. No chão, pronto. Ó, escreveu o nome no cigarro e vai colocar aqui. Em volta do copo e pedindo. Cada cigarro, você acende. Acende o cigarro, né? Com o nome escrito. Puxa uma fumaça e dá uma baforada em cima da batida de coco e faz o pedido. E vai rodeando o copo com os cigarros, com o nome da pessoa amada, escritor e aceso. Pronto. Não sei se está dando para você ver direitinho. Mas é assim. Nas velas, você escreve o nome da pessoa amada também do pé da vela ou base da vela para o pavio. Tá bom? Nas duas velas, escreve três vezes em cada vela. Eu gosto de repetir, o vídeo fica grande, mas eu vou fazer o quê? A repetindo ainda, as pessoas não entendem e entra no zap para me fazer pergunta. Como é que é a vela? Tem que acender? Não tem que acender? Lógico, tem que acender. Pronto. Acendeu as velas, escreveu os nomes, colocou a batida de coco, fez seu pedido. Saravá, seu Zé Belinda. Saravá, meu pai, Zé Belinda. Saravá, toda a vossa falange. Eu venho lhe oferecer essa pequena oferenda e quero que o senhor busque fulano de tal para mim. Bom, faz o seu pedido da forma que você deseja. Terminou o pedido? Fala. Eu creio, eu quero o decreto decretado está pela lei e ordem divina. Eu acho que você está vendo direitinho, né? Aqui o cigarro em volta do copo. Sete cigarro, duas velas, nome escrito num papel nove vezes ou um copo de batida de coco. Pronto. Fez, está feito, estelado. É só aguardar na espiritualidade. Tá bom, meu bem? Ah, tem mais. Já me esqueceram. Terminou de queimar as velas o cigarro. Cata tudo que sobrou. Joga no lixo. E vete, o que eu faço com o nome? Põe no pé de uma planta a batida de coco. Joga na pia lá do copo. Tá bom, meu bem? Para você ocupar para outras coisas. Então, tá bom. Ó, gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Paz e luz. Paz e luz para todos. Obrigado.